Vou leilar meu coração Lá outros passione Entregar alguém que eu me possa amar E me valorizar Vou leilar meu coração Lá outros passione Entregar alguém que eu me possa amar E me valorizar Pois é, eu estou a escrever Uh-huh, uh-huh 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 Me cansé de jurar por alguém que nem sequer Sabe me dar valor Que nem sequer Me cansei de jurar, de ajoelhar por alguém Que nem sabe me dar valor Já cansei Já me estejei, já me humilhei, já me magoei Nessa relação, eu já fiz de tudo o que eu pude Essa relação, eu vou leilar meu coração Lá outros passione Entregar alguém que eu me possa amar E me valorizar Vou leilar meu coração Lá outros passione Entregar alguém que eu me possa amar E me valorizar E me valorizar Sem dizer o que senti dentro do coração A minha vida sempre foi assim, tão difícil Oh, yeah Nunca tive um homem que me respeitasse Nunca tive um homem que soube me dar valor Só é soberão brincar e me usar e me deixar A minha vida sempre foi assim, tão difícil A minha vida sempre foi assim, tão difícil Meu coração Lá outros passione Entregar alguém que eu me possa amar E me valorizar Vou leilar meu coração Lá outros passione Entregar alguém que eu me possa amar E me valorizar Vou leilar meu coração Lá outros passione Entregar alguém que me possa amar E me valorizar vou leilar Meu coração, lá outros passione Entregar alguém que me possa amar E me valorizar vou leilar Meu coração, lá outros passione Entregar alguém que me possa amar E me valorizar